Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Chegamos! Demorou, mas cá estamos, né, galera? Ontem a gente acabou não tendo encontro, mas é só vocês sempre acompanharem a programação. Para quem não me conhece, eu sou o professor Baglini e venho lecionando a aula de Ciências Humanas, tanto história quanto geografia, dentro desse contexto todo que nós estamos passando. Tudo bem? Vamos para as informações que são sempre importantes e muito recorrentes. Olha só que interessante. Quando a gente pensa onde assistir essa aula, nós temos dois caminhos. Um é pelo canal da TV Educação, o outro é pelo aplicativo do Centro de Mídias. E olha, gente, eu sei que o professor está sendo bastante recorrente nisso, mas muitas pessoas ainda têm essa dúvida. E eu sempre falo, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então eu não vou cansar de passar essa informação. Vejamos, para você assistir esta aula pelo aplicativo, você vai ter a loja do seu celular e digita Centro de Mídias SP, Educação Infantil e Anos Iniciais. Muito importante, digitar Educação Infantil e Anos Iniciais, pois, velho, de verdade, tem uma galera que está fazendo ainda o download do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. E convenhamos, não é o nosso rolê. Se você tiver uma dúvida mesmo, bem específica, é bem tranquilo. Você vai digitar o número de telefone 0800 77 000 12. Tudo bem? Lembrando que o consumo de dados, que o consumo de internet no aplicativo é gratuito. E o melhor de tudo, como vocês já bem sabem, a gente tem a possibilidade de trocar uma ideia aqui. Vamos fazer a chamada, vamos ver quem são os meus grandes mestres que estão aqui comigo hoje, nesta querida terça-feira hoje, né gente? Vamos lá, olha só. Salve Luane, tudo bem? André, Maria Clara, Milena, Yuri, Júlia. O Brian ainda não deu a saudação dele, o Brian é meu aluno mais assíduo. Vamos lá, boa. Vamos lá, Júlia, Olivia, o Brian acabou de falar, Ellen, Lorena, Maria. Maria, inclusive, amiga do Brian, eu já descobri aqui, ó. Galera, a gente vai criando essa relação e a gente já começa a descobrir. Grandes mestres, a aula de hoje, ela é uma continuidade do que nós começamos a discutir na nossa última aula. Show de bola, né? Aliás, na nossa última aula, eu trouxe o poeta e professor Paulo Dantas e a gente discutiu poesia, poema, cordel e olha, de verdade, foi super interessante. Pois, a gente ficou no pancadão de uma hora, teve até recreio na nossa aula, lembra? E sabe qual foi o legal? O professor recebeu nas redes sociais as cestilhas, as poesias, os cordéis que vocês elaboraram e olha, eu fiquei danado de feliz. Como vocês são bons e hoje eu vou mostrar alguns poemas que o professor recebeu de vocês. Mas, para dar continuidade à nossa aula, muito importante a gente criar uma condição e rever assuntos extremamente importantes. Então, já separa o caderno, já separa o lápis, a caneta e a organização. Lavínia, você já tirou o pijama? Pois sabe. Esses dias eu estava ali no comentário, aí teve uma estudante que falou, nossa, o professor é preconceituoso contra quem usa pijama. Não, não sou preconceituoso, mas eu vou fazer uma pergunta. Você vai na escola de pijama? Não vai, né? Então, acho que é bom nós também criarmos um ambiente de aprendizado, sabe? O pijama às vezes não dá aquela situação muito de conforto, a gente fica meio esparramado. Então, se organiza, se prepare, tá bom? Vou dar uma dica. O meu pequenininho lá em casa, assim que ele acorda, ele já coloca uma roupa que não seja o pijama exatamente para falar, olha, o dia começou. Isso é uma dica muito importante. A roupa também nos deixa meio confortáveis. Então, Lavínia, hashtag, tô junto contigo, beleza? Olha só, grandes mestres, na nossa última aula, nós discutimos migração. Olha, não mudou no dedo, mas, gente, vocês já sabem que nós temos um oráculo. Quando não muda, no dedo o oráculo muda. Quer ver? No 3 eu vou falar, ó, 1, 2, 3 mudou. Viu só? É, são coisas da televisão, ela tem esse dinamismo mesmo. Olha só, na nossa última aula, nós discutimos deslocamento espacial. Ora, professor, deslocamento espacial, o que seria isso? Simples, migração, beleza? Então, já toma nota, já coloca no caderno, migração, deslocamento espacial é igual migração ou vice-versa. Quando a gente fala deslocamento espacial, é você sair de um canto perfeito e se deslocar dentro do espaço. É claro que quando eu falo desse deslocamento, eu não estou falando de um deslocamento de alguns centímetros, eu estou falando em grandes deslocamentos, por isso que eu falo em migração. Importante, grandes mestres, que todo mundo migra. Pássaros migram, animais de maneira geral migram e nós também somos migrantes por essência. Aliás, se a gente analisar a história, todo mundo migra para todos os lugares, a todos os momentos, em algum momento da sua vida, alguém na sua família, alguém dos seus responsáveis já migrou. Isso é fato. Não tem como, somos frutos da migração. Quando nós discutimos, lá há duas, três aulas atrás, por que as pessoas estavam, principalmente na região sudeste, lembram da região sudeste que vocês fizeram uma apinha para o Rodrigo? Estavam exatamente porque migraram, saíram de algum canto. Mas, muita atenção aqui hoje, grandes mestres. Um dos principais fenômenos da migração, inclusive, eu quero que você já troque ideia com o seu responsável, é o êxodo rural. Olha só, êxodo rural. Olha o que seria isso, simples. Êxodo é saída, beleza? Ó, êxodo, saída. Quando eu falo rural, então é saída da onde? Saída do campo. Muitas pessoas que hoje moram nas grandes cidades, principalmente na região sudeste, muitos saíram do campo. Provavelmente você já escutou alguma história assim, ó. Ah, meu neto, ou dos mais idosos, quando eu era criança, eu morava na roça, eu morava numa chacra, eu morava numa fazenda, enfim. E aí a vida me obrigou a vir para a grande cidade. Já escutou uma coisa dessa? Isso é uma dica interessante, principalmente para os responsáveis. Mas lembrando que eu fico muito feliz, que como nós estamos transmitindo essa aula para o estado de São Paulo inteiro, e eu sei que tem muitos que moram no espaço rural, então a vocês que moram no espaço rural, quero que saibam. Muitas pessoas nos últimos anos aqui, na história do Brasil, infelizmente saíram do campo e foram morar na cidade. Eu falo infelizmente porque muitas pessoas praticaram o êxodo rural, ou seja, saíram do campo, não por vontade própria. Porque quando é por vontade própria, tudo bem, ó, vai ser feliz, eu acho que o mundo tem que ser de todos. Só que muitos saem do campo, sabe por quê? Hum, esse é o desafio que eu vou colocar agora. Por que vocês acham que muitas pessoas saem do campo? Vamos lá, coloquem agora em pequenas palavras, importante, organização nos estudos. Nesse exato momento, coloquem no chat, nesse exato momento, por que as pessoas saem do campo. Vamos lá? Vou pegar aqui, eu tenho medo que às vezes eu pego, a galera não coloca. Deixa eu avançar. As pessoas saem, por quê? Para melhorar de vida, porque tem que trabalhar, por falta de trabalho, por trabalho, por sustento familiar, porque ele precisa trabalhar para uma vida melhor. Meus pais moravam no sertão do Ceará para trabalhar. Olha só, que legal! O André, ele perguntou assim, professor, por que você está usando essa touca? Ó, André, essa boina, sabe por quê? Contar um segredo para você. Professor é careca, vocês já viram na outra aula. Aí o cabelo do professor começou a crescer e não fica, assim, crescer do lado, porque não cresce tudo. Aí ficou feio. Aí para não ficar feio para você, para dar aquela moral, é o respeito que eu tenho para vocês. Eu coloquei essa boina. Beleza? Olha só, emprego, por que as pessoas saem do campo, ter uma vida melhor por causa de trabalho. A Manuela, ela foi mais enfática, por obrigação. É, vocês são muito bons. Vocês estão me surpreendendo no terceiro ano. Para ter uma vida melhor. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Vida melhor? Vocês já depois conversem com os responsáveis? O que é ter uma vida melhor? Eu tenho certeza que um monte de responsável nesse exato momento deve estar olhando para mim e falando, professor Baglini, você está me aprontando. Depois vou ter que ficar conversando com a criança. Sim, o processo de aprendizado se dá pela escola, família, responsáveis e estudantes. Olha só como é interessante. Para ter uma vida melhor, a vida melhor, ela é muito relativa. Não necessariamente a vida melhor pode ser na cidade, como a vida melhor pode ser no campo. Mas eu entendi o que vocês quiseram falar. Vou dar aqui os dois principais elementos que explicam por que muitas pessoas saem do campo. Vamos lá? Primeira coisa. Muitas pessoas ao longo da história saíram do campo do Brasil e se concentraram na cidade praticando o êxodo rural. Quantas informações, né? Mas fica tranquilo. O êxodo rural saindo. Primeiro, porque houve a mecanização do campo. Calma. Mecanização. Quando você pensa essa palavra, deve até ficar assustado. Fica fácil. É assim, ó. Muitas pessoas lá no campo, elas trabalhavam de maneira manual, beleza? Então, ela pegava a enxada e fazia o seu trabalho. Aí, muitos fazendeiros começaram a comprar trator. O trator começou a fazer o trabalho daquela pessoa. E aí, como o trator começou a fazer o trabalho daquela pessoa, o que acontece com essa pessoa? Ela perde o emprego. Aí ela sai. Tudo bem? Outro fator também, infelizmente, é a distribuição de terras no Brasil. Sabe o que é isso? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma pessoa que tem muita terra. Velho, muita, muita, muita terra. E a grande maioria não tem terra. E se um cara não tem terra no campo, por que ele vai ficar lá? Então, mecanização. Toma nota. Inclusive, toma nota. Mecanização do campo, as máquinas tomando o lugar do homem e a concentração de terras. Uma única pessoa com muitas terras. Aliás, essa concentração no Brasil é uma das grandes mazelas sociais que nós vivemos. Não só concentração de terras, como concentração de renda. Quantas pessoas têm muito, 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 muito dinheiro e a grande maioria não tem nada. É triste. Isso é uma realidade do Brasil. Gente, vamos para a correção, beleza? Correção é o quê? Olha só. Ah, antes de mais nada, eu vou deixar uma coisa clara. O professor recebeu muitas cestilhas, muitas. Aí eu selecionei algumas. As que estão aqui, não é que elas foram as melhores, que fica claro. Não é que foram as melhores, mas elas representam muito bem, porque senão a galera vai começar a falar. Ah, professor, vamos lá. Eu vou ler a primeira cestilha. Olha que lindo. A primeira é, minha mãe migrou para São Paulo, porque gostava de ver gente. Eu estava na barriga dela e de Kombi veio a gente. No caminho pegamos muito para água beber, pois estava um dia quente. Ah, vocês são lindos. Eu lendo isso, me dá a impressão que a sua mãe deu a luz em você dentro de uma Kombi vindo para São Paulo. Isso é uma realidade muito comum na estrutura do Brasil. Olha que legal. Vamos pegar outra cestilha. Meu avô, quando aqui chegou, queria muito mudar a sua vida. Veio da Itália com toda a família, deixando para trás toda a sua ferida. E ainda tem gente que fala que terceiro ano é pequenininho. Eu fico feliz porque eu tenho quase certeza que muitos responsáveis ajudaram a elaborar isso. E ó, parabéns para vocês. Percebam o potencial desses pequenos? Olha só, ele está procurando toda a identidade dele por meio da poesia. Aí eu recebi também, olha, o meu exemplo de vida vem perto da minha bisa. Ela veio lá da Bahia com quatro crianças e sozinha. Trabalhava sem parar, dia e noite, noite e dia. Ensinou que só com trabalho a gente cresce na vida. Parabéns para essa bisa, que guerreira. Porque eu já fico imaginando todo o contexto da época que ela veio sozinha com todas as crianças e, trabalhando, conseguiu. Não vou falar que vencer na vida, porque a vida não pode ser tratada como uma competição. Mas conseguiu minimizar os impactos. Parabéns, bisa. Eu gostaria só de saber o nome, tá? Eu fiquei imaginando, então. Bem legal, olha só. Meus avós vieram da Bahia com o coração cheio de alegria. Chegaram na cidade grande. Eita, que emocionante. Em nossas vidas tivemos filhas e uma delas nos deu uma menina. minha neta querida, a Maitê, essa que eu coloco o nome, avós, Annalice e Genildo. Ah, quem participou aqui foram os avós. Que coisa mais linda. Gente, de novo, para quem não me mandou a cestilha, fica tranquilo. O professor não conseguiu ler? Exatamente, porque foram várias. Mas essas cestilhas, elas representam todos vocês. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui na chamada, né? Eu tenho que conversar com os alunos, é claro. Vamos lá, avançar. A bis... Ah, acabei, ó. A bis é a Honorina, mais conhecida como Dona Ana. É muito rápido vocês, vocês são bons. Isso mesmo. Então, Dona Honorina, seja abraçado por todas as bisas que estão agora aqui no Estado de São Paulo e no Brasil. Você está muito bem representado aqui. Aliás, a todas as bisas, né? Agora, para além disso tudo, eu também trouxe um poema de uma mãe. Ela se inspirou na nossa última aula e aí eu entrei em contato com ela e pedi autorização para publicar este poema. Ela nunca havia escrito poema nenhum, mas se inspirou. E eu acho que este poema representa muito o que muitos familiares e responsáveis estão passando. Oráculo, por gentileza, mude o poema. Opa, muito obrigado. Depois eu volto nas atividades, vocês já viram. Olha só, olha o título do poema dela. Mãe em tempos de pandemia. Eu acho que isso simboliza muito bem o que muitos responsáveis estão a assistir. Vamos lá. Eu sou mãe e a escolha foi minha, mas nunca um dia imaginei que uma certa pandemia, que de bem longe viria, do dia para a noite mudaria a rotina que eu planejei. Minha parte era cuidar, educar para ser gentil, mas a parte de lecionar, confesso que a ficha ainda não caiu. Esse dom de ensinar não é para todos, como já se viu. Ser mãe e educar, uma parte que eu já imaginava, porém ser a professora não era o que eu planejava. É muito difícil ensinar o que o professor ensinava. E hoje me vejo assim, até poema estou escrevendo. Nunca duvide do potencial de uma mãe que, sem saber o que está fazendo, errando ou acertando, ela se adapta ao que está vivendo. E aquela paciência que é preciso para ensinar, sei lá de onde está vindo, mas veio para me acalmar. Tenho certeza que Deus está presente, porque só Ele pode explicar. Mas não quero nem pensar em um dia desistir. Tenho fé que tudo volte ao normal antes da noite cair. E novos dias virão, e os verdadeiros mestres voltarão a assumir. Mãe, Ana Clara, da Escola Estadual Maria Rosa Brota. Falei que eu ia comentar e eu achei esse poema, essa inspiração que vocês nos trazem muito importante. E quando eu recebi isso, eu falei, é a realidade de muitos familiares. Não só mãe, né? A gente pode colocar aqui mães responsáveis, familiares, pais, avós, avós, em tempos de pandemia. Quando eu ponho mãe aqui, quando a mãe, Ana Carla, coloca mãe, eu tenho certeza que ela está representando todos que estão junto com a criança. E é um desafio. É um desafio. E eu fico mais feliz que vocês acabam reconhecendo o papel da escola. São ressignificados e parabéns. Agora, vamos para a nossa outra correção. Olha que interessante. As poesias aconteceram e o professor vai fazer a correção. Lembra quando eu pedi para vocês desenharem as regiões do Brasil? Ali, irmão, tá? Olha só que interessante. As regiões. E aí vocês desenharam a região sudeste. O professor também trouxe algumas atividades. O professor recebeu várias. Então, fique em paz. Fique em paz. Porque se a sua atividade não entrou aqui agora, fica tranquilo. Porque hoje a gente está fazendo a correção das atividades. Não é? Olha só. Eu lembro de ter pedido vocês fazerem um carrinho da região sudeste. E o Etan Domingues Maciel, de Carapicuíba, ele fez o carrinho. Olha só. Pegou lá, bonitinho. São Paulo, Minas, com régua, todo capricho. E eu peguei essa representação aqui do Etan. Porque eu sei que muitos fizeram isso. E eu falei, Etan, você representa um desses. Olha que interessante. Já o Davi Alves, ele fez bonitinho. Provavelmente ele deve ter utilizado alguma régua para construir. Eu achei muito legal. Olha só. Muito parecido com o do Etan também. Esse aqui já foi pistolão. Isso aqui eu conheço esse segredo. Usei bastante. Deixo até circular aqui, porque vocês não devem estar imaginando qual eu estou falando. Esse aqui. O professor usou bastante. O papel vegetal. Esse também fez o Brasil. Perfeito. E localizando principalmente o Sudeste e o Norte. Região de maior adensamento populacional e região de menor adensamento populacional. Beleza. Deixa eu propagar. Porque a atividade de vocês merece todo o carinho. Olha só, grandes mestres. Não é para ficar triste não. Deve ter gente que fala, eu mandei para o professor e ele não colocou o meu. Gente, se eu fosse colocar, não ia dar. Eu peguei, selecionei alguns ali e montei. Mas se sintam representados. E mais uma vez, parabéns pela dedicação de vocês. Aliás, eu vou até olhar. Eu vou lembrar o nome do aluno agora que colocou assim. O Leonardo. O Leonardo, ele também me mandou uma atividade. Viu como a gente vai olhando isso daqui? Ele está organizando em todos os portfólios. Agora, hoje, nos nossos cinco minutos finais, a gente já está caminhando para o final da aula. Passa muito rápido isso aqui, gente. A gente vai fazer diferente. Eu estou testando. E vocês vão me ajudar nesse teste. Pode ser? Olha só. Vocês vão pegar, para quem estiver vendo pela televisão, vocês vão pegar o celular. Já posiciona o celular. Pega o celular. Quem não tiver celular, tudo bem. Ou computador, enfim. O professor vai criar uma atividade diferente com vocês. O que eu quero? Nesse exato momento, vai entrar na sua tela um QR Code. Olha que interessante. Beleza. E vocês achando que é só live de cantor sertanejo que tem QR Code. Não. O professor Rodrigo segue a tendência. O professor Rodrigo vai que vai. Olha só. Pega o celular agora e aponta aqui para este QR Code. QR Code é este símbolo aqui. Deixa eu destacar para vocês. É este aqui. Aponta para o QR Code. Já apontaram para o QR Code? Show. O que vai abrir estas perguntas? Aí você deve estar pensando assim. Professor, por que você está colocando as mesmas perguntas que tem no QR Code? Lindos por um simples motivo. Nem todos têm o celular. Então, a gente tem que pensar no aprendizado que pegue todos. Quem não tem o celular é simples. Copia essas perguntas. Fica tranquilo, de maneira bem tranquila. Olha só como é bem pontual. Vai lá e escreve na manha do gato. O que é migração? Escreve na manha do gato. O que é isso do rural? Bem como. Por que as pessoas migram? Vocês já me deram as respostas. Não sei onde acessar? Digita esse link aqui. Fala sério em gg.gg. Barra. Três. Ano. Geo. Geografia. Centro de Mídias. SP. CMSP. Fala sério. Ah, agora eu duvido. Eu vou dar um desafio. Muita atenção aqui. Vocês são do terceiro ano. Vocês sabem o que? O quinto ano, eles responderam em 15 mil respostas. Eu recebi ontem. Eu duvido que vocês passem isso. Porque terceiro ano, sabe como é? Meio devagar. Às vezes não vai. Não sei. Talvez se vocês chegarem a 5 mil respostas, vai. Mas, porque o quinto ano, ó, mandou ver. Então, respondam essas questões. E, para quem não consegue ter acesso aqui e aqui, fique em paz. As perguntas são essas. Tá bom? E não esqueçam de colocar o nome da professora, do professor. Tudo bem? A gente está discutindo migração. Lembrando, chegou o momento da nossa. Todo mundo aqui, ó. Atenção. Deixa eu ver, já olhar no monitor quem é. Olá. Vamos lá. É o momento da Libras, da nossa aula. Momento de aprender mais um sinal da língua brasileira de sinais. Então, todo mundo já levanta. Deixa eu ver aqui, ó. Luiz Felipe. Levanta da cama. Vamos. Levanta. Chama o responsável. Do lado. Todo mundo. Nesse exato momento, eu quero que vocês olhem aqui. Todo mundo. Presta atenção. Inclusive, ela já está chamando a atenção. Pode dar bronca neles. Vai lá. Chama a atenção. Olha ali, ó. Todo mundo aqui. Isso. Gente, nesse exato momento, ela vai construir. Como em Libras, nós nos comunicamos quando queremos falar migração. Pronto. Migração. Vou esperar que eu também estou aprendendo. Pronto. Sai de um lado e vai para o outro. Migração. Acertei? Ah, hoje foi melhor. E aí, vocês conseguiram? Então, olhando aqui, mais uma vez. Migração. Olha só. É, eu estou aprendendo. Incrível. Aê, sucesso. Grandes mestres, parabéns. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo várias coisas. E não esqueçam de... No 3, vai aparecer na sua tela, ó. 1, 2, 3. O QR Code, ele entra mais uma vez. E, inclusive, vocês agora posicionem o celular. Está acontecendo um probleminha aí, mas isso é normal. O oráculo colocou um GC. O oráculo tirou o GC. Isso é normal. Agora, vocês posicionem o celular e tira. Já tira o print no 1, 2, 3. Fecha. Porque agora chegou o momento de me despedir de vocês. Lindos, muito obrigado pela presença de hoje. Ah, olha só. Fazer a chamada aqui. Tem gente que fala, ah, professor, está esquecendo. Tal. Não, eu lembro de todo mundo. A Débora falou lindo poema. Isso mesmo. Ó, grandes mestres, o seguinte. Mantenham as mãos limpas. Mantenham o ambiente limpo. Utilize álcool em gel. Fica em paz. Responsáveis, eu sei da realidade de cada um. Ou, pelo menos, tento imaginar. Então, se você tiver que sair de casa, eu não vou falar fique em casa, fique em casa, que cada um sabe onde ficar lá perto. Mas, usa a máscara. Evite aglomeração. Isso não tem desculpa. Não tem. Então, usa a máscara e evite aglomeração. Infelizmente, o Brasil é um país muito desigual e muitas pessoas, infelizmente, estão tendo que enfrentar isso aí aos trancos e barrancos. Então, usa a máscara. Mais uma vez, não tem desculpa. Ah, a máscara é feia, é desconfortável muito, ainda mais eu que uso óculos. Gente, isso aqui fica super embaçado. Mas, você tem que colocar o que você quer. Voltar bem ou voltar mal pra dentro de casa, junto com as crianças. E, molecada, nada de brincar na rua. Eu sei que tá desesperador, mas é brincar dentro de casa. Não vem, não. Vocês têm aí sete, oito anos, ninguém tá trabalhando, não. Não vem com esse papo, não. É ajudar o responsável a organizar. Tô sabendo que o Felipe não anda arrumando a cama. Felipe, sacanagem, né? Acordou, ó, limpou a cama. Afinal, atenção, bagunçou, arrumou. Não tem erro. Pode fazer a bagunça que for, desde que você arrume. Beleza? Ó, recuperei a moral com os pais de novo. Porque no começo eles já estavam nervosos comigo. Ele falou, não, agora não. Olha só, grandes mestres. Lembre-se que essa aula é transmitida tanto pelo canal da TV Educação, bem como pelo aplicativo do Centro de Mídias. Nós estamos nos nossos segundos finais. O oráculo já me informou. Até o final disso, o oráculo vai aparecer pra vocês. Vocês vão ver quem são os oráculos. Na verdade, não é um. Eu tenho vários oráculos aqui. Exatamente uns 15 oráculos. Mas eles me ajudam muito nesse contexto. Lembrando que nós estamos num ambiente super, super, super controlado. Eu até fico aqui meio sozinho, ó. Nesse exato momento. Mas é isso, gente. No final, tudo dá certo. Um grande beijo pra vocês. Lembre-se, nós só somos fortes porque eu tenho vocês e vocês têm a mim. Então, a gente só consegue ser forte junto. Tá bom? Sempre pensar no coletivo. Então, ajuda aquele colega de que certa medida não está tendo essa aula. Mais uma vez, muito obrigado. Lembre-se que no final de tudo isso, nós vamos dar muitas risadas e aí eu vou abraçar bem forte a todos, sem álcool em gel. Porque também é bem desesperador. Mas, nesse momento, é necessário. Obrigado mesmo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho